E aí pessoal, hoje vou tá fazendo um vídeo aqui ó, especial de 200 inscritos. Pessoal, vou aqui mostrando o que é minha criação de codorna e minhas abelhas, beleza? Pessoal, a mais que eu assisti já, eu quero agradecer vocês que estão inscritos aí no meu canal, acompanhando os vídeos sempre. Então, valeu pessoal, muito obrigado. Também, quero agradecer vocês aí que, no vídeo anterior que eu acabei de postar, Pessoal, eu pus uma meca no canal, eu pus uma meca no vídeo de 30 likes. Você paqueou esses 30 likes num dia só pessoal, então valeu. Pessoal, também, eu pus uma meca no canal de 100 inscritos até no final do ano. Vocês paquearam essa meca com um mês pessoal, então eu quero pôr outra meca no canal. Então, falta mais ou menos um mês e meio pra acabar o ano. Então, eu quero pôr uma meca de 300 inscritos até no final do ano, beleza pessoal? Eu sei que vocês conseguem, então vamos divulgar esses vídeos. Mostra para os seus amigos que gostam de criar codornas, abelhas. Para nós paquear essa meca de 300 inscritos, beleza? Pessoal, eu pus uma tênis minha choca ali, ali embaixo. Depois eu faço um vídeo mostrando vocês, beleza? Aí eu vou... Muitos filhotes nascer lá, depois eu faço outro vídeo para vocês. Aí eu vou ficar colocando esse filhote aqui, ó. Eu acho que vai ser... Vou colocar só mais umas 3 vezes choca uns ovos na canizete. Porque eu saquei com 38 filhotes de codorna. Se não, não tenho conta de comprar ração também não, né? Esse meu de codorna. Aí eu vou ficar tirando essas codornas mais velhas. E que não se quão portando. E os machos, que é separando eles. Eu tô fazendo um viveiro pra colocar eles. Aí eu vou queixar aqui só os filhotes. E as codornas mais velhas que estão portando. Eu vou ficar mais ou menos aqui. Eu quero que mais ou menos umas 50 codornas, pessoal. Pra criar aqui no nosso canal. E pra mim que elas aqui portando. Mais ou menos umas 50 codornas. Contando com os machos, né? Beleza? Eu tô com... O macho que eu tô aqui mesmo, assim. Que ele é meu. Que eu vou queixar ele aqui. É aquele branco. Tá vendo? O branco. E... Cadê o outro? Peraí. O outro. Cadê? Cadê? E sumiu, pessoal. Cadê? Não, que apareceu. Eu mostro pra vocês. Eu vou queixar só dois. Aí, os outros machos. Fiz que eu vou queixar. Tirando ele. Eu acho que tem quatro machos filhotes. Tipo, se você lê. Se ele é macho lá. Ele é macho. Só que não. Eu vou queixar ele. Ele é filhote. Esse aqui também. O macho é esse aqui, ó. Hã. Pra ele virar pra cá. Ele não vira não. Que boi. Olha lá, viu? Deixar esse macho aqui, ó. Aí, os outros eu vou queixar tirando. Ele é um macho bem grande. Eu vou queixar ele aqui, pessoal. Pessoal, que eu com... Como vocês podem ver, eu tenho uns cruzamentos de codorna normal com a codorna branca lá, viu? Aí, são as codorna normal. Só que o espelho aqui, ela é branco. Tá ligado? Aí, tem essa codorna marrom ali também, ó. O cruz mais que tem a codorna marrom com a codorna branca. Aí, foi nascer um filhote de codorna marrom com o espelho branco. Ó pra você ver. Ó essa ali. Essa ali é uma codorna gigante. E tem uns peitos brancos, ó lá. Tá vendo? Aí, vocês querem, pós, pós pós ovo grandão, assim, ó. E é o ovo de codorna gigante. Eu quero ter mais filhote. Eu quero ter mais codorna, que as gigantes, que os comuns. Olha, pessoal. Tem uns que ficam no niño ali, ó. Não diz, ó. Pra você ver direito, não. Esquase o puxão aqui, porque elas ficam tudo ali, atrás, ali. É só não ficar ali, porque eu tô aqui, né, pessoal. dinheiro acho que ocorrendo procurar pra cá só o bom que ela se não viveram no chão lá tá vendo ela existe canal é esposa bastante assim por isso eu posso criar mais no chão se ela se divertindo não estressa e se você põe elas não viveram apertado sem ter areia e nada fica muito estressada aqui é assim que eu não chamo lá ciscando de boa lá vem pessoal a opção eu não falei no começo não eu quero pôr uma meta nesse vídeo aqui de 30 likes beleza vamos pôr uma meta aqui de 30 likes aí pessoal lá pessoal porque é uma pausa aqui por lá que eu mostro na mesa abelha beleza aqui pessoal vou ok porque a mostrando que minha revisão cabelo manda saia pessoal aqui essa aqui é a cachofilha a caixa mãe tá ali tá vendo ali em cima da caixa repara bacana aqui em cima não que é pessoal aqui em cima que a laje que tem que ficar as bagunça pessoal cabreiro que agora precisa estar vendo olha olha aqui pessoal divisão pro feito e pronto já lá tem rainha já tudo olha fácil de abrir quer ver olha aqui mas aí foi tudo e para o canto como eu não liguei o flash então não vai ter para ver ela tirei o flash olha aqui pessoal olha os tiscos aqui lá que a rainha está saindo você olha tiscos novo os tiscos mais velhos que é lá para baixo lá para baixo mais maduro tem alguns alimentos aqui ó poste de mel esse aqui é poste de mel esse aqui poste de mel esse aqui embaixo é poste de pólen só quem teve quando ele vem aquela coloquei ele me calque presa aqui só que a meio escuro aí tem uma desculpa aí porque eu esqueci de ligar o flash para acabar vendo direito olha pessoal tem que alimentar mais uma vez porque está quase acabando o alimenta elas olha só eu já vi a rainha que ela umas três vezes já sei que não sei que a sorte se tiver rainha aqui em cima agora mais mas nunca a sorte não olha as abelhas com o que lá atrás que os portes e lá debaixo que o tiscos cria só olha as encregas dela olha elas vem aqui passa aqui e vai e aquele livro lá no linho olha vendo e só vou que eu mostrando vocês agora caixa mãe ali ó beleza só que eu vou tampar aqui e aqui pessoal caixa mãe aqui ó o pessoal valeu que a próxima falou